Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bom, tudo bem. Aí está mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sidclei, sou do canal Sidclei Turismo e Cultura. Estou mostrando para vocês aí a minha mãe tirando o polvilho do balde. Esse polvilho, a mandioca foi ralada ontem, passou a noite toda a água no galão aí, para assentar o polvilho. Agora ela está tirando, aí vai levar para o sol para secar. Aí deve ter o tanto, bastante. Ela tira o polvilho, coloca aí, escorre um pouco a água. Quando tiver menos água, logo que termina de tirar já leva para o sol. Deu bastante polvilho. Era para fazer farinha, mas não deu certo, deu um previsto. Aí a massa, passou da hora de fazer farinha, aí resolvemos lavar a massa e fazer o polvilho. Esse é o jeito mais tradicional, mais artesanal de fazer o polvilho no interior, onde é que não tem muito recurso. Aí as pessoas fazem assim. Eu não conheço outro jeito, nunca vi. Mas o pessoal diz que isso aí é muito trabalhoso. Mas eu não sei como fazer aí. Ela já terminou agora. Agora minha irmã vai pegar esse pano aí com o polvilho e vai levar para o sol. Aí lá vai esbagaçar esses montes de polvilho aí, essas bolas, esses pregados de polvilho. Como é que se fala isso? Aí esbagaça ele. Ela está correndo, deve estar pesado. Aí coloca aí o sol ardente como está. Logo está branco. E seco. Ele está meio amarelado. Quando ele começa a seca, ele fica branquinho, branquinho, branquinho. É mais lindo. Dá trabalho. Mais um biscoito de polvilho. É gostoso demais, não é? É uma maravilha. Ela está esparramando para... E olha, tirando os pedaços para ficar menor, porque aí seca mais rápido. Aí já está trazendo ele já bem esbagaçado. Está quase o pó. Já está fininho. Já quebrou ele todo. A hora que estiver seco, é só fazer o biscoito. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, deste trabalho. E quem gostar, que não for inscrito, que se inscreva. E quem assistir, por favor, não esqueça de ver o like. Se o sol estiver bom, demora quanto tempo para secar? Para ajudar o canal a crescer. Ah, hoje mesmo, não é? Agradeço a todos os inscritos que estão chegando agora. E os que já estão há muito tempo me acompanhando aí. Eu agradeço de coração a todos vocês. Vai ficar bom mesmo um dois dias, não é? Matou? Matou. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não esqueça do like, pessoal. Por favor, o like e o comentário. Fica muito gratificado. Ficou branquinho, né? Quando o canal ficar bem grande, eu mando um biscoito que eu vi para vocês. Obrigado. Até o próximo vídeo.